Uma operação foi montada em Balneário Camboriú para tentar salvar um golfinho que encalhou na praia. Nós vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Lisanda Oliveira. Oi Lisanda, conta pra gente, essa operação ela continuou durante a madrugada? Exatamente, Rafaela. Equipes formadas por Institutos de Preservação Marinha de Penha e Itajaí, em conjunto com a Prefeitura de Balneário Camboriú, realizam esse trabalho. O animal ainda está muito debilitado, por isso ele ainda não foi transportado para o Centro de Pesquisa de Monitoramento das Praias da Bacia de Santos, que tem sede em Penha. De acordo com a avaliação dos médicos veterinários, o golfinho estava com os batimentos cardíacos desestabilizados, dificuldade para respirar e ainda com alguns ferimentos na cauda. Ele foi medicado, mas só pra gente ter uma ideia, até a uma hora da madrugada ele ainda não estava recuperado. A intenção é conseguir estabilizá-lo. Se ele estiver bem recuperado, os pesquisadores vão tentar fazer uma tentativa de soltá-lo ao mar. Se não, ele vai ser levado para o centro em Penha. Durante a tarde de ontem, foi feita uma tentativa de soltura, depois que ele reagiu bem aos medicamentos, mas logo depois ele acabou encalhando novamente na Praia Central. A suspeita de alguns voluntários que estão na superação é de que o mamífero tenha ficado preso por horas em alguma rede de pesca, o que acabou resultando nesse estado debilitado dele. A gente, claro, fica aqui na torcida pela recuperação desse golfinho. Eu volto ao estúdio com você.